Olá pessoas, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo... Não, pera aí gente. Seja bem-vindo, mas meu cabelo tá molhando ainda. Porque eu não acabei... Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Eu acabei de sair do banheiro e o cabelo não tá seco, tá pingando em mim. E eu não curto o cabelo pingando na minha cara, né? Eita! Que nojo! Porque não fica legal. E hoje eu tô bem doido. Fiz minha barba. Arranquei um chabó aqui da minha boca. Dá pra ver daí? Arranquei um pedaço. Estanquei ali no banheiro, mas parou. Então é isso. Tem coisa melhor do que morar num lugar... Quente e você tomar aquele banho refrescante? Não tem, né? Desculpa. Então gente, hoje vai ser o vídeo mais aleatório que vocês já viram nesse canal. Porque hoje eu tô um pouco atacado. Então vamos lá. A gente vai fazer o que? Eu não sei. Mas a gente pode tentar, né? Sei nem o que eu tô falando. Mas enfim, vamos lá. Então gente, a gente vai fazer um vídeo de maquiagem como sempre. Então eu vou me maquiar porque eu tô afim de me maquiar porque eu não sei. Então é isso. Maquiagem. Então bora lá. Começar hidratando a minha pele. Acho que eu botei demais. Dá pra hidratar a minha pele, a da minha mãe e o do meu pai. A questão de hidratante que eu coloquei. A gente vai dar hidratada nas mãos, né? Tem dia que a gente tá assim, né? Quer dizer, ultimamente eu tô quase todo dia que eu tô assim. Mais atacado e tal. E coisa e tal e tal e coisa. Mas faz parte. Então é isso. A gente releva, né? Todo esse fuá. E aí bola pra frente. Então a gente começa hidratando a pele porque pele hidratada... É ótimo. Não sei porquê, mas é bom. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Brincadeira. Pele hidratada é muito bom porque a gente acaba deixando a nossa pele... Mais viçosa. A gente deixa a pele mais jovem. E faz com que a maquiagem dure por um bom tempo, né? Fique mais bonita. Tô todo torto. Talvez, não sei. Enfim, hoje eu tô todo atrapalhado. Então é isso. A gente começa hidratando a pele. Aproveita e fez aquela boa massagem. Pra gente ficar bem bonitinho. Na câmera. Porque a gente tem que tá bonitinho, né? Então, hoje eu vou testar uma base que eu nunca testei aqui no canal. Mas eu não vou fazer resenha dela. Pode ser que depois eu faça. Pode ser que dê errado. Não sei. Mas eu vou usar ela. Eu vou usar a base da Mia Make. Base da Mia Make. Um baby cream. Ela é um baby cream cremoso. Que ela promete uniformizar e iluminar. disfarçar as imperfeições. Tem um acabamento natural. E tem vitamina D. Só que ela tem vitamina D. Já tá pra usar como hidratante. Não sei. Pode ser que eu tenha... Que eu tenha comprado errado também. Porque eu só compro errado. Mas... Vou utilizar essa base. Da Mia Make. Será que vai dar bem? Não sei, né? Vai que dá, né? Então, eu vou aplicar com o pincel Kabuki. Cadê a plaquete? Não sei. Sumiu. Hoje nada foi organizado aqui nesse negócio. Ai, deixa eu passar um pouquinho de gloss na minha boca. Tô viciado nesse gloss da... Da Yavon. Chegou esse gloss pra mim. E eu tô amando esse gloss. Muito bom. Esse gloss aqui de morango. Muito gostoso. Um gloss que super hidrata os lábios. Deixa os lábios do jeito que eu gosto. Oi. Volta pra mim. Tudo bom? Oi. Voltam. Então. Que ele hidrata. É bom que já ajuda nessa... Nesse corte que eu fiz aqui na... No meu lábio. Tô viciado nisso aqui. Viciado. Pode comer? Talvez. Gostoso. Então a gente vai utilizar o Baby Cream. Não tô achando a minha plaquete. Vai ir na mão mesmo. Tá? Um Baby Cream, como eu falei, ele promete uniformizar, iluminar, disfarçar as imperfeições, acabamento natural e vitamina E. Então vamos lá. Vou botar aqui umas gotinhas. Já vi que eu comprei escuro. E eu comprei escuro. Por quê? Porque eu sou desses, né? Quando não é claro, é escuro. Vou botar um pouquinho. Pouco escuro? Não, muito escuro. Nossa, aqui tá um vento. Glória a Deus, né? Porque ninguém merece o calor que ultimamente Fortaleza tá. Mas a textura do Baby Cream cremoso é bem bacana. Deixou um pouco escuro, talvez. Mas não tem problema. A gente depois a gente dá uma clareadinha com... Com pó compacto ou com pó solto. Não sei o que é que eu vou utilizar. Não vou usar corretivo. Minha pele tá super bonita ultimamente. Ela tá super de boa, super revolta. É assim, né? Quando passar esse período de Coronavírus, ela se ataca e fica horrorosa. Mas no momento ela tá bem, tá legal. Tá aceitável. Ai, cabelo molhado. Já me joga no banheiro de novo. Então, a textura do Baby Cream pode ser que ele se cure um pouco mais. Passar embaixo dos olhos? Não, acho que não tem necessidade, né? Vamos passar só pra não... Será que ele tem protetor solar? Não li. Deixa eu ver. Não, não tem protetor solar. Mas ele hidrata, uniformiza, disfarça, tem acabamento natural e uniformiza a pele, o tom da pele. Realmente a textura é gostosa. A textura do Baby Cream é bonito. Ela me deixa um pouco mais escuro. Mas isso não é problema pra mim. Não é problema nenhum para a minha pessoa. Isso não é... E é cheiroso. O negócio é cheiroso. Vou botar um pouquinho aqui. Eu tirei minha barba nesse instante. Vocês notaram que no vídeo anterior eu tava todo cabeludo? E nem se já eu tô mais arrumadinho? Pois é. Acabei que... Tirei minha barba. Seca bacana. Meu pai tá usando na furadeira dele. Não é possível que ele esteja usando na furadeira na hora do meu vídeo. Então, depois de a gente vir com o nosso Baby Cream, o que eu vou fazer? Vou usar contorno? Não sei. Não, não vou usar contorno. Vou utilizar o pó de banana. O pó de banana da... O Luxúrio. Dessa marca aqui que eu já uso. Tá? Que eu gosto bastante. Vou utilizar ele na minha pele pra dar uma clareira. De novo. Tá de brinque, né? Com a minha cara. Tá de brinque. Só pode. De novo a furadeira, caceta. Não pode falar palavrão, né? Utilizar aquele meu pincel fofinho que eu já gosto. Se vocês não viram o vídeo de pincéis, vai lá e assiste. Então, a gente usa o pozinho pra dar aquela matificada. Por mais que seja um Baby Cream, que ele tenha uma textura mais levinha. Mas é bom porque sempre acaba sem tá com pó matificando. Ele sempre acaba transferindo um pouco, né? O Baby Cream, ele acaba transferindo. Ou seja, pra o... Não matificar a minha pele toda, tá? Que eu não tô afim de fazer contorno hoje. Mas precisa, né? Acho que precisa, que não tá legal. Então, a gente vem com... Com esse pozinho que eu amo e fazia tempo que eu não usava. Eu usei ele num vídeo que eu ensinei a técnica de baking. Se você não assistiu, ó. Vou deixar aqui no card pra você assistir, tá? Clica no card. Quando acabar o vídeo, lógico. Não vai sair na metade do meu vídeo, que por favor, né? Sair na metade do vídeo é demais. Fica até o final do vídeo. Quando terminar, você vai lá e assiste o outro. Então, olha só como ficou bonito. Nossa, ficou bonito. Ficou bonito. Tô gostando aqui. O pessoal tá muito bonito. Como é que tá aí em casa? Me diz. Responde aí pra mim. A única coisinha que eu acho chata... Tenho que aprender, talvez. Porque eles botam assim com essa tampinha, sabe? Saudades, Foco. Com essa tampinha aqui... Aí eu tenho que tirar e colocar um pouquinho aqui. Pra poder utilizar. Mas eu tenho que aprender uma forma nova, né? Porque é a única coisa chatinha que eu não gosto de fazer. Mas ficou bonito. Como eu resolvi colocar o contorno em cima desse negócio aqui. Que eu não sei como é que eu vou colocar. Mas eu quero colocar. Deixa eu ver se eu encontro no meu contorno. Cadê o pau de contorno? Cadê? Eu acho que ele não tá aqui. Vou pegar aqui, tá? Só um minuto. Tá. Voltei. Voltei. Aparece só de cueca aí, talvez. Então, vou utilizar a famigerada da Ruby Rose. Vai, querida. Foca. A minha famigerada paleta de contorno. Imensa. Gigante. Gigantesca. Paleta de contorno da Ruby Rose. Que eu adoro. Então, vou utilizar que tom hoje? Não sei. Porque já tá escuro. Se eu botar um pouquinho muito claro, talvez não fique legal. Então, a gente vai utilizar o pincel próprio pra contorno. Um pincel próprio pra contorno. A gente vai usar um tonzinho mais... Deixa eu ver a minha pele. Vamos ver aqui. A minha pele tá mais ou menos esse daqui, né? Então, vamos utilizar esse bem daqui. Esse daqui é claro? É, pode ser. Deixa eu usar esse tom aqui pra contornar o rosto. Pra não ficar com essa cara de muito... Esse daqui é um pouco frio. Eu não gosto de contorno frio. Ele fica muito chapado, sabe? Mas depois eu venho com um pozinho e dou um ajeitado. Vou botar um pouquinho a mais aqui. Vou botar aqui no meu nariz. Olha, o nariz ficou bonito. O nariz ficou bonito. Funcionou. Às vezes a gente pensa que não vai dar certo. Que o contorno vai ficar estranho, mas... Contorno é vida, né? Às vezes eu não quero usar contorno, mas contorno é vida. Às vezes pro vídeo fica parecendo estranho. Que fica muito contornado. Fica muito marcadão, mas contorno é vida. Eu acho que eu peguei demais. Levei uma chinelada ali na testa. Desci aqui pra encontrar com ele. E aqui. E a gente pode fazer o quê? A gente pode vir e iluminar, né? A gente faz um movimento de C, tá? Se você tiver dúvida do seu contorno, faz esse movimento de C que dá super certo. Então fica bacana. Então, após vir com esse movimento de C, eu vou utilizar... O meu iluminador... O meu iluminador... Aqui da Luizance. O lipstick da Belly... Luizance não, gente. Belly Angel, desculpa. O meu iluminador da Belly Angel. Ó, aquele de um lado ele é contorno. Tira aqui as tampinhas. De um lado ele é contorno, desse lado aqui. E do outro ele é iluminador. Então a gente pode utilizar... Aqui, eu vou utilizar um pouquinho na pontinha do meu nariz. Olha, ele é bem intenso. Ele é cremoso. Fica bem bonito. Um pouquinho aqui no topo. Um pouquinho aqui em cima. Pra dar uma iluminada aqui na minha sobrancelha. Quando eu fizer já tá... Boca de anainha. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Um pouquinho aqui na minha lateral. A gente vem com o dedinho mesmo. Nem precisa de pincel. Tá vendo? Porque não tem necessidade. Às vezes tem alguns pincéis que... Às vezes com o dedinho dá jeito. E a gente vai dar... Olha como ficou bonito. Ficou bonito. Ficou bonito. Talvez ficou bonito. Deixa eu dar uma... Uma leve esfumada com o meu pincel. Qual pincel? Meu pincel grandão. Só pra... Tirar o excesso. Nossa, a make ficou bonito. Ficou bonito. Então vou finalizar. Vou apenas... Fazer aqui a minha sobrancelha. E volto... Pro final do vídeo. Tá? Então é isso. Então, só pra concluir o vídeo, tá? Eu só terminei aqui minha sobrancelha. Hoje eu nem coloquei... Máscara de cílio. Porque... Acho que eu tô bonito desse jeito. Olha esse iluminador... Da... Belly Angel. Que eu nunca trouxe aqui no canal. Super aprovado. Super, 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 super aprovado. A base também. A base também. Baby Cream aqui, ó. Da minha make. Maravilhosa. Amei. Gostei demais. O gloss... Nem se fala, né? O gloss da Avon. Que eu tô viciado. Tô viciado... Nesse gloss aqui. Que ele é maravilhoso. Ainda tem protetor solar de 15 FPS. Então utilizei esses produtos. Utilizei também o meu pó. Bom... Utilizei também o produto e utilizei o meu pó. Que eu amo. Esse daqui eu já tinha trago no canal. Esses três produtos eu não tinha trago ainda. Tá? Mas o... A resenha hoje do vídeo foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, aproveita e já se inscreve no canal. Deixe seu like, tá? Deixe seu joinha. Porque eu preciso muito. Então, esse vídeo... Só pra lembrar. Ele não foi patrocinado, tá? Não é um vídeo pago. Não recebi nenhum valor, tá? Não é... Nenhum vídeo... Que eu recebi nem um centavo. Foi só pra mostrar esses produtos que eu tinha comprado. Que eu nunca tinha trago aqui no canal. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.